Música Ah, todo meu dinheiro! Desculpa, garoto. Space Ninja Dinosaur não tá pra locação. Mas por quê? Todo moleque que aluga, vicia no jogo, esquece do resto do mundo, a família vai embora sem ele perceber e o pior, acaba não devolvendo no prato. Tão tantas cortiças? Aqui já foi uma loja de cortiça. Aff, tá bom, hein? E só porque seu amigo aí gosta dos clássicos. Tom, devolução até amanhã às seis da tarde ou vocês dois estão banidos. Inexoravelmente, entendeu? Inoxidavelmente. Oh my, what's happening? Rua Comendador, Varão Visconde 67. É longeão, Soquí. É isso mesmo, Tobias. Que vamos pra lá via... Léia, como ninguém cantou nisso antes? Cara, essa gente não tá nem aí pra você ou pro nosso programa. Eles só tão rindo da sua cara. Léia, eu sou famoso. Ninguém ia rir de quem é famoso. Oh my gosh, she's right. O quê? O que aconteceu? Não lembro nada. Vim comprar uma brota pra contrato simples com sistema SDS Plus, mas perdi minha carteira. Mas e esse disfarce de manequim? Hein? Não, mas isso foi só pra te assustar mesmo. Hum, pena que não deu certo. Cree. Man, even when she's sneaking around, she's not on our side, number two. Neat, I remind you that Ralkyrie once used to be a kids next door operative. She's now a teenager and I'll sworn enemy. Não, chega. Vou falar com a Léia e consertar essa zona que eu fiz. Acho que não quero mais. Only the best meal invention ever, sir. Se você admitir que colou minha figurinha dos corações bocaneiros topa, se você admitir que tem violinha ficou do dragon set, se você admitir que comeu o último pedaço da pizza de anchova zumbi. Oi. That was funny. Do it again, do it again. Piu. O que você faria? Eu contaria. Uma coisa que mude o que você pensava sobre sua origem. Eu contaria. Uma coisa que você precisa esclarecer, mas não pode. Topia, eu contaria. Only the best new invention ever, sir. De a hora do ascendente. De a hora do descendente. Sir! Space Fish! O que a gente está fazendo aqui? Não é brinquedo, é jogo de tabuleiro, correto é coroada a rainha do time de vôlei. Tadá! Fast, friendly, and free of charge. It's a special delivery. I'm you. And I'm ready. Thank you. Oh... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.